Namastê, bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação. Esta é uma meditação guiada a Mindfulness, por um amor próprio. Lembre-te, tu és digno de amor. Tu és digno de te amar a ti mesmo. Isso significa perdoar-te a ti, cuidar-te de ti mesmo em primeiro lugar. E isso vai resultar com um cuidado mais profundo pelos outros. Esta é uma meditação guiada que te vai ajudar a concentrar-te nessas ideias. Observa o teu padrão de respiração. Respira tranquilamente. Para dentro e para fora. Inspira e expira. Permite que os teus pulmões se expandam com oxigênio. E solta. Que não serve mais. Relaxe mais e mais. Mantenha a tua atenção na tua respiração. No ar que entra. No ar que entra. No ar que sai. Como te sentes? Estás ansioso? Ansioso? Calmo? Estressado? Ou relaxado? Permite que os pensamentos do passado ou as preocupações do futuro simplesmente flutuem para bem bons. E mantém-te no momento presente. Escutando a minha voz e a música desta meditação. Respira. Expira. E solta. Observa como o teu corpo começa a relaxar agora. Enquanto a tua mente está no presente. Sente as tuas pálpebras pesadas, relaxa o teu axilar, os teus ombros relaxam, o teu rosto, o teu peito relaxa. Sente como um fluxo calmante de relaxamento se move lentamente por todo o teu corpo. Relaxando as tuas costas, os teus braços, mãos e dedos, relaxando a tua barriga, as tuas pernas ficam cada vez mais pesando, os teus joelhos, os teus pés. É como se a gravidade aumentasse e tu sentes o teu corpo mais pesado na superfície onde tu estás. Relaxa mais fundo. O amor é uma expressão tão importante que muitas vezes esquecemos de expressar esse amor por nós mesmos. Devemos nos perdoar, livrar-nos do passado. Perdoar a nós mesmos resulta em maior amor. Sente a paz a invadir o teu ser. Se tu te amares, os outros vão sentir mais amor de ti mesmo. Tu podes dizer em voz alta ou mentalmente um mantra a cada expiração. Relaxa mais e mais. Permite relaxar. Começas a sentir o teu corpo ficar cada vez mais leve, como se tivesses presa vários balões de ele que te começam a puxar e flutuam e vais dizer, eu permito amar-me, eu permito amar-me, eu aceito o amor, eu aceito o amor, eu me importo profundamente pelos outros, eu me importo profundamente pelos outros, eu perdoo-me, eu perdoo-me, eu perdoo-me, eu perdoo-me, eu perdoo-me, eu Eu perdoe-me. Eu sou digno do meu amor. Eu sou digno do meu amor. Eu amo. Isso. Continua a sentir-te a flutuar. Os teus músculos estão completamente relaxados. Da cabeça aos pés. Inspira mais fundo para remover qualquer peso ou tensão que ainda estejas a sentir. E a cada inspiração, visualiza sentimentos desagradáveis em relação a ti mesmo. Afestarem-se mais e mais. Novamente, eu vou pedir que repitas estes mantras comigo. Sentindo profundamente como elas são verdadeiras. Isso. Eu permito sentir amor por mim mesmo. Eu aceito o amor. Eu aceito o amor dos outros. Eu importo-me profundamente com os outros. Eu perdoo-me completamente. Eu sou digno de amor. Eu sou digno de amor. Lembrando que podes repetir estes mantras durante o dia. O meu amor e gratidão fluem até ti. Namastê. Eu sou digno de amor. 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 Obrigado.